Esses três jogos aqui, pensei em jogar contra o Botafogo fora de casa, simular contra o RB e jogar o Grenal. Depois a gente vai vendo. Vamos ver se vai dar certo, né? Vou botar outro uniforme aqui, vou botar o azul. E o Botafogo vem Lucas Ferreira, Vitor Cuesta, Adrielson, Marçal, Rafael, Dano Barbosa, Kaique, Kaique, Gabriel Pires, Luiz Henrique, Sauer, Tiquinho Soares. No estádio, Nilton Santos, Botafogo e Gremião. Ó a festa, Engenhão. Botado, Engenhão. Tapetinho tá bonito, tá? 54 e 52. Legal. Estádio Nilton Santos lotadíssimo, hein? Vambora. Tô no gai, viu? Vambora. Futebol na Globo no seu domingo. Bonito. É o futebol na Globo. Bonito, né? No seu domingo. Jogou bola lá à frente. Lembrando que o Grêmio na última live, né? Jogou com música. O Grêmio que evoluiu. É. Técnico e taticamente. O que é que o hábito do Nilton? Então foram bons jogos. O Soares desencantou. Ele não gostou dele. A pontuação mostra, né? O time tava muito mal na pontuação. Vou dar no gol. Vou dar no gol daqui. Mas você não vai fazer isso. Testar o Perri já. Aí. Bem batida. Bem batida. Vou dar no gol pra testar o goleiro. O adversário. Valeu, Fugiu. Estamos juntos. Recomba. Isso, meu Grêmio. Cara, inclusive no Santos e Atlético. Na Vila, o Vuk meteu um chute do meio campo, moleque. Meio campo, meio campo mesmo? Na falta. Mano, quase no meio campo. Mas muito próximo do meio campo. Mano. Ninguém chega pra jogar comigo, velho. O lateral do Grêmio é preso, pô. Parece um prego em campo. Pô, sai. Criou raiz aí. Na defesa, cara, puta. Procurei um cara na direita, não tinha ninguém. Valeu, Pietro. Tamo junto. Mas como é que foi esse Santos e Atlético Mineiro, Sequin? Foi bom o jogo? Cara, foi feio, mano. Dois times completamente bizarro de gol. O Santos, mano... Quem tem mais chance de gol? A única... Pra você ter uma noção, a única elogia que eu tenho que fazer ao Santos nessa partida é a dupla de zaga. Messias e Ballmann jogaram muito bem. Vai engatando, baixa pra cima. Mas o resto é tenebreu. Tirar. Galo amassou muito forte, né, mano? Teve a bola na trave só. De quem? Do Zaracho. Zaracho, é? Zaracho, acho que é. É. Um jogo agradável, não é? Suárez, desvia? Ai, a casquinha, olha essa é bonita. Pô, tô sete e meia de overall, Sequin. Melhorando. Pra parar de tirar aquele item especial e botar stats, melhorou. Meu jogo é pra cacete. Bateu! Tá bom, tá bom. Duas finalizações já. Era que a amiga da Bete tá apostando em mim, tá feliz da vida. Cartola também. Legal. Não, o Galo foi melhor, mas também não é. Nesse fim de semana, Sequin, eu vi alguns cartazes espalhados no Rio de Janeiro da casa de aposta Bete Faria. E também da Bete Jamaica. As duas são reais, beleza? Reais. Eu vi isso aí, eu vi isso aí. Eu vi o Twitter dela também, da Bete Faria, tá vendo? Impressionante. Isso é incrível, velho. Opa. Vambora, vambora, vambora. Outro ataque. Vai embora, Suárez. Vai embora, Suárez. Tá furilando, Suárez. Pelo amor de Deus, cara. Pô, tu é burro, cara. Pra cima de mim. Legal. Ai, Suárez. Toma, Suárez. Faz o gol. Golão. Faz o gol, Suárez. Pô, ele tá correndo pra cima de mim. É, tem a Bebeto Bete também, né? Tem a Bebeto também. Bebeto. Pepe. O Grêmio joga, hein? Suárez, é teu, é teu, Suárez. Bonito. Na trofe. Gol, gol. Vamos. Gol. 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 Gol do Grêmio. Caralho, eu acho que pode ser. O Sárez tem um saco na minha nuca, ó. Eu acho que ele tá roçando com vontade, hein? Passando a pistola na minha cabeça. Sobra o baile. Não vacilou. Não vençou. Não teve sofisticação. Teve... Nossa, onde eu acertou essa bola? Eu achei bem errada, cara. Foi no desflexo. Bola pro futebol. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio. Onde o Grêmio não estiver com o bombom. 50 anos. São dois momentos. Pro comentarista. De ar-de-trássio pro comentarista. E a Tabete, eu vi do Tony Tabis. Me engraçada, poxa. Opa. Que beleza. É o Pepe. Calma. Fiquei fudido. Alguém chegue comigo? Chegue comigo? Beleza. Olhar o mapinha pra mim é muito difícil ainda, mano. Oh, Sidney Magal. Ai, Adrielso. Chato, mano. Adrielso é bom aqui no jogo. Kaique. Ah, esse Kaique é aquele volante que é do Botafogo, né? É, né? Se ele tá no Botafogo. E vem o fogo que eu te amo aqui, ó. Gustavo Sauer. Marca, Reinaldo. Ó. Vai chegar? Chegou, mano. Chega, caralho. Nele. E isso? Nada. Não. Nossa. Meu Deus. No FIFA isso seria pena. Penal? Não. Só bola. Tem e vá. Tem e vá. Tem e vá. Tem na base do lançamento. Boa roubaro. E o juiz pega a faculdade. Ah, profiscuto. É brincadeira. E ninguém vai. O árbitro deu tiro de meta. Lá no fundo. Não, ele vai chutar. Puta que pariu. Não, mas olha o chute que ele deu. É impressionante. Danilo Barbosa. Chega no Kaique. Chega no Kaique. Chega no Kaique. Não pode deixar. Beleza. Um pulou, né? Pô, Pepe. Pepe não. Cristal do Carbajo. Sei lá. Eita. Fica com as caixas. Caiu sozinho. Nossa. Nossa aposta. Faltou que ele aposta no chat, né? Tem que fazer isso no Caps. Tem que fazer pro próximo jogo. Pro Grenal vai ter. Valeu, Felipe. Capítulo de nove meses. Tamo junto. Tem que ser a Danielson Barbosa. Tá nóis. Cara, tem que manter a pegada no segundo tempo. Tem a pra gente conseguir, pô, imagina pensar numa pré-Libertadores. Não, é aquilo. E o Grêmio tá com o futuro bom nas mãos, né? É assim, pô, no que no... O que você escou, né? Sim. Mas e se a gente ganha o... Por exemplo, se a gente ganha esse jogo e ganha do Red Bull e ganha do Renal? Vai pro Renal, é. Pô, cheio de confiança pra subir na tabela. A gente é fundo do Inter também, pô. Exatamente. A gente é fundo do Inter. Danilo Barbosa. Agora, tem que manter a vitória aqui. É muito importante. Vamos, Kahneman. Isso. Pode dar no pai. O pai segura. Vamos, Soares. Vem pro jogo. O que é isso? Engraçado que o Soares acordou pra vida, pelo jeito, né? Acordou, né, mano? Acho que foi cobrado publicamente pela Lampard, né? Falou assim, pô, tem que dar resposta no campo. Porque ele tava fugindo dos pivôs. É, e agora ele não é o único jogador convocado do Elenco, né? Tá voltando até o Sardar. Vai no Brasil, pô. João Pedro. Alan. Opa! Propeçou. Pegaram. Chega nele. Isso, porra. Não. Falta. Pau. E aí, chat, vocês estão com a gente ou eu tô com os caras, pô? É, eu tô assistindo uma torcida contra o nosso gremião, pô. Quem tá aqui no gremião hoje? Pô, do que você é implorado? Ui! Fica viva a bola. Cruzou. Suárez. Nossa bola, nossa bola. Pra lá. É pra lá. Saiu o Kaique, entrou o Tietê. Vamos botar fogo. Vamos pressionar. O gaúcho Tietê, né? Pressiona, Suárez. Impressiona, né? Vamos voltar, vamos voltar. 61, deixa o cara na bola aí, a gente tá ganhando, você tá cantando. Vambora. Vamos, 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 bota fogo. O time que é mais tradicional. Vai pra movimentação entre o lado direito. O time que eu entendi. Marca o Sauer, porra, Reinaldo. E aí, Reinaldo? Ah, não. Graças a Deus, o Tiquinho perdeu. Eu achei o títico do gol, meu. Outra chegada, bola na área. Cabeçada perigosa. Graças ao meu bom Deus, o Tiquinho perdeu. Vambora, vem pro jogo. Vinha Sante, ele mesmo. Vem, Suárez, pro jogo. Isso, Suárez, apareceu. Faz um, dois, pelo Sante, recebe. Faz o gol, Suárez. Ah, o Perrin pegou. É Perri ou Perri? Acho que é Perri, né? É, Perri. O assento é no E. Felipe, bola no chão. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Vem, 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 vem. Ó, qualidade. Pegaram. Nada. Não tem assento. Um, vou dar no gol. Não, vou cruzar na área. Ah, entendi. Na medida do cruzamento, hein. Na medida, hein. No segundo pau. Vai ter que dar uma estilingada nela. Toma! Puta que pariu. Foi lindo o chute. Foi lindo o chute. Foi lindo o chute. Foi lindo. Ninguém conecta mais pessoas que a Vivo. Passou perto, mano. 88 milhões nesse jogador. Alain. Foi. Foi minha estreia no Cartola, essa rodada. Quantos pontos? 79. Legal, pô. Melhor que eu. Eu fiz 69. Aqui eu canto assim. Fernando e Miguel fiz 12. Eu botei o Léo Jardim. Mais de 31 minutos. Victor Jacaré, oito 60. E o lateral, Joanner Chaves, 9,40. Legal. Vai, Suárez. Vai embora. Chega. 75. Tomei o cansado. Tem que pegar o Tiquinho, Kahneman. Boa, Reinaldo. Tá atento no jogo. Bonito de ver. O que é isso? Joga pra longe. Jesus Cristo. A dureza pra mim só nessa rodada foi que eu escalei o... Eu escalei o Gustavinho do RB. Fiquei sem dinheiro e botei ele. O Romero, atacante do Fortaleza, fez... Fernando, outra bola lançada. Fez oito e noventa. E ele foi meu banco e o Kieno fez um e vinte, velho. Menos um e vinte. Danilo Barbosa. E era meu titular. Chega, 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 chega. Jodei. É isso. Trabalha a bola. Vitória nossa, rapaziada. Trabalha a bola. Com calma, Ferreirinha. Calma, Ferreirinha. Sem pressa. Acho meio. Proteção. Ah, tá muito cansado de proteger. Vou dar um carrinho aqui, pô. Não, não pode. Não pode passar. Que bandido. Chega. Toma, porra. É isso. Tem que ter pegada no meio-câmbio. Acidentes, acidentes. Sabe o que é o mais doido, velho? Vai dar trabalho pra seguradora. O mais doido no Cartola que eu escalei dois goleiros, né? O titular e o reserva e os dois fizeram um doze. E leva o Cartola Amarelo. Eu escalei o Fernando Miguel de titular e o Rafael de titular. Amarelinho pro esquema de casa e de aposta, né? Aí, vitória. Vitória do Grêmio. De 1 a 0, fora o chá. Contra o fogão. Boa vitória, mano. Importante. Faltar 6. O Vasco do Ribeiro Garantino de 1 a 0, fora de casa. Interipatou com o Fluminense. O Santos venceu o Mirassol. Palmeiras, Corinthians 0 a 0. Flamengo 3, Ceará 1 e Ceará. Fomos pra 38 pontos, ô, Seckini. Dá pra sonhar com essa pré-liberta ali no 51? Não dá, né? Ah, depende. Tem que embalar. Faltam 8 jogos. Agora é contra o Bragantino. Eu tô fora porque eu tô suspenso, eu acho. Não é isso? É, tô suspenso. Legal, que até dá uma descartada pro Grenal. Excelente. Vamos ver como é que tá a liberta? A liberta está semifinal. O Flamengo eliminou o Corinthians. Ó o Inter. O Inter eliminou o Palmeiras. O Nacional eliminou o Barcelona de Guayaquil. E o Serra eliminou o Sporting Cristal. Então temos Flamengo e o Inter numa semifinal. Nacional e Serra Porteio na outra semifinal. Na Série B, nesse momento, nós temos Atlético Mineiro, muito líder, por 69 pontos. Atlético Goianiense, vice-líder com 55. Bahia é o terceiro com 54. Cruzeiro, 52 é o quarto. Deve subir aí, né? Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia e Cruzeiro. É o Cuiabá que não vai voltar, né? É, o Cuiabá não vai voltar. O Sport também tá mal na tabela. Pra cair pra Série C, temos aí Sampaio, Vitória, ABC e Londrina. Nossa, mas aí a briga também tá gostosa. Vamos avançar no tempo pra ver quando é que foi esse Grêmio e Bragantino. 0x0, mano. E o Inter ganhou. O Inter ganhou do Vasco fora de casa pra enfrentar o Grêmio, mano. O Vasco caiu aí pra 52, pra sexta posição, mano. Vamos ver. Agora é Grenal, rapaziada. Grenal no Beira-Rio, né? Eu sou titular. Vamos pro jogo que vai ser bom, mano. Perder não é uma opção. Não pode perder Grenal, velho. E vambora pra esse Grenal, rapaziada. Grêmio e Inter. Inter e Grêmio. Beira-Rio. Grenal tá on. E mexer o doce. E o tempero que ele trouxe é motivação. Mexer o doce. Mexer o doce. Ó o Vitor já no passe de alvo. Chega, chega, chega. Você já mexeu o doce, cara? Já, pô. Motivada. Pressão. Tem a pressão. Boa no lateral. Acho que na TAM. Kahneman. Ficação, pressão do Inter também, tá? Tinha jogado, velho. Que isso? Pegaram o Ferreirinha ali, professor. Caralho, pegaram o cara. Chega, Kahneman. Dá um carrinho também nele. Dá uma porradinha. Ah, aí, aí, aí. Saiu a casa. Ah, graça. O empate acontece? Não pensei nisso. Foi lindo o chute. Futebol na Globo. Aqui é emoção. O empate ninguém ganha. É. O que é isso, Soares? Ganha o arremesso lateral. Cara, o jogo começa muito brigado, mano. Muito nervoso, ó. Marcação, pressão dos dois lados. Equipe de santa na fala, o adversário, ó. Pra provocar erros. Bonito. Ah, eu posso ir pra fora. Obrigado, guerreiro. Tamo junto, meu rei. Todos nós vamos ficar calmo um dia, né? Estão procurando correr em direção ao gol. Jogo estudado. Obrigado também, Closab. Lucão, tamo junto. Todos nós ficaremos calmos um dia. Não tem pra onde fugir, é vida. Fala, Patrick. Perdeu. Deu o bate e tomou a falta. Eu só quero ser um calvo com barba. É, mano. Porque o calvo com barba, calvo sem barba, não dá. Trabalhar nessa possibilidade. 14 mil. Tem que tirar. Isso, tem que ganhar. Ganhei. Querência. Vai embora, Soares. Foi boa bola, hein? Espero chegar. Pra devolver. Vem comigo, Soares. Vem comigo, vem comigo. Saiu jogando lá pelo lado direito. Opa, é mão. Vem, Lucão. Tamo junto. Outro Lucão, né? Ganhou. Passa a bola. Tem que sair. Vou dar um carrinho no espaço. Ficou ridículo. Bom jogo até aqui, hein? Mais uma bola esticada. É um jogo pecado. Primeiro com a postura legal, de pressão e tal. Chega, Reinaldo. Chega, Reinaldo. Ai, ai, ai. Kahneman. Fazendo lançamento do lado direito. Chega, Reinaldo. Boa. Kahneman. Chega. Vem na jogada individual. Ai, ai, ai. Boa, amigo Gabriel. Que defesa, mãe. Pai, não, pai. Bonita bola. Vai, Ferreirinha. Olha que bola. Eu dei o gol pra ele, isso aqui. Não é possível. Eu dei o gol pra ele. Joga daça, velho. Nem ele vai explicar. Esquece que não tem explicação. Pô, não pode perder o Ferreirinha, mano. Pô, o Grenal não pode perder o gol desse, não. É absurdo, né? Pepe. Ai, João Ares começou a errar. Não é passeio do lançamento. Preocupou já. Valeu, Thiagão. Tamo junto. Salve, salve. Perfeita marcação. Reinaldo. Eu achei que desligou a falta, né? Allan. A marcação, pressão acirrada. Natan. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Opa. Allan Patrick. Passa a bola. Ai, ai, ai. Vamos, Darlan. Tá dormindo. Allan Patrick. Pau. Complicado demais, né? Ele deu o carrinho dizendo que não acertou o adversário. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Carrinho é aquela história. Depois que você disparou o carrinho, não para mais. Os mais velhos já ouviram o ditado. Seguro morreu de velho. Ganha uma só, Darlan. Pelo amor... Tá dormindo no jogo. Tira ele, Renato. Bossa Pitelo. Pô Ferreirinha. Grêmio dormiu, rapaziada. Grêmio dormiu. Meu Jesus. Grêmio dormiu. Boa, Carvalho. Vai embora, Suárez. Vai embora. Pou bem de você. Vai embora, Suárez. O que é isso? O que é isso? Não era aí não, doidão. Parte para o campo de ataque. É isso que é duro. Pô, não era aí, velho. Fala, Patrick. Não era aí. Obrigado, Kahneman. Obrigado. Tenta puxar contra-ataque. Ferreira. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. O alemão é muito rápido, velho. Vai tomar no cu. Vai, Suárez. Chega, Kahneman. Chega. Chega. Vamos, Natan. Gabriel. O alemão perdeu. O alemão perdeu o gol, velho. A câmera está quente. Ele foi e voltou para a Rússia. Não voltou, não? Cobra curtinho. Cruzamento para a área. A zaga esperta ali para cortar. Ruzentou. Afasta, joga para longe. Então, Suárez. Vem embora muito, hein, Suárez. Vem embora, Ferreirinha. Quem atrás? Quem atrás? Vamos, Ferreirinha. Vamos para o jogo. Pegaram, professor. Que caseiro fudido, cara. Como é que pode? Olha a hora aqui. Que caseiro, mano. Termina 0 a 0. O primeiro tempo. Primeiro tempo duro, difícil como ia ser. Mas tudo em novo, zero. Voltamos já. Continuem ligado. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Bom primeiro tempo, tá? Bom jogo, bom jogo. Joga a bola, hein, meu? Joga a bola, hein, meu? Para o jogo, começa a segunda etapa. Joga a bola em a lâmpada. Pode marcar essa pressão em mim. Dobraram em mim, mano. Beleza, velho. Ninguém viu. Que isso, Vitão? Caralho, criminoso. Não caiu nele, Kahneman? Porra. Chega ali também. Os caras estão batendo pra cacete. O Kahneman já tem amarelo. Não pode. Kahneman. Mano, tá batendo muito, mano. Pepe. Felipe. Allen. Difícil, mano. Tá difícil, porque eu tô pensando muito. O jogo não tá fácil. Vamos roubar. Mercado. O jogo tá difícil demais contra o Inter, mano. Clássico, né? Fala dos caras. Beleza, Carbagio. Não, calcanhar não, Carbagio. Caralho. Seriedade. Meu Deus. Sai, goleiro. Isso. O louco realmente... Mano, deu uma somada. Bandido, mano. Vambora. Tá comigo. Ganha comigo. Ganha comigo. Ganha comigo. Ganha com a área. Ah, não tá fácil pra sair jogando, não. Caralho aí. Nossa Senhora. Que falta? Falta minha? Tá maluco, porra? Por que o Apto não gostou? Você fez briga de gol, né? Ele... Ele não gostou dele. Deu um pisãozinho no René, que era... No tornozelo, que foi interessante. No beira rio, o VAR pode aparecer. Só pra mostrar que eu tô aí. Entrou o Aranguiche. A qualquer momento, o VAR pode... Pensa, pensa. Estica a bola. Vamos, Pepe. Tem até espaço pra cruzar. Opa. Nada. É muito o carrinho dos caras, velho. Vou dar uma chegadinha já já. O cara vai ficar fodido. É, não pode falar que eu... Solta, Suárez. Solta, corno. Pô, fominha, mano. Chega, Kahneman. Isso, Kahneman. Postura, porra. Vai embora, Reinaldo. Tô com você. Ah, era a chapulhetada que você conhece. É que... É... A chapada, né? Famosa. Mais o passe, mais o passe. Que bolão. Não cheguei, mano. Faltou gás. Tô tentando, mano. Tô tentando. Vou entrar o Vina. Tô me dedicando. É Grenal. É até o último gás. O Vina gosta de fazer gol de clássico. O Soares. Solta, Soares. Solta. Soltou. Vai. Bate. O Keller pegou, mano. Defesa espetacular do goleiro. O Keller pegou, mano. Poder pegasse do Keller, não. Não fui mal na parada. Joga pra longe. Não toma. Manda a bola pra longe. Chega, Reinaldo. Chega, Reinaldo. Ah, Reinaldo ganha esse... Fica viva a bola. Não pode perder. Tem que chegar, Darlan. Chega, Darlan. Não pode, cara. Falta a vontade nesse Grêmio. Isso, meu lateral. Porra, meu lateral. Perência. Que bonito, Kahneman. Que inteligência. Dá no pai, dá no pai. Não, aí não. Lançamento não. Tô indo doido. Aqui é Brahim. Tá, o Kahneman, que partida do Kahneman. Se manda pro campo de ataque. Vai embora, vai embora, vai embora, Vina. Lallan. Aqui é Lallan. Ele bota na... Bateu! Não é possível! Ai, goleiro! Espetacular defesa do goleiro! Não é possível, mano. Catando tudo, o Keller, cara. Chapa, não dava pra chapar, não. Até dava, sim. Eu fui com medo do Vitão chegar, tá ligado? Essa alteração aí caiu. Mexida boa. Não é errada a substituição. Afasta, joga pra longe. Pegaram. Não! Nossa! Não pediu essa bola, não, tá? Não, não, não. Mata ele, mata ele! Mata ele! Legal. Puta, sozinho. Fábio. Alan. Olhou pra área. Que estuidão aí? Pegaram? Ei! Fica com espaço. Bateu pro gol, perigoso! De canha, era de canha, era de canha. Aí vai na segurança. Ah, era de canha, tá? Não, não tira não, Renato. Tá, tá, tá. Daqui então. Deu de novo. Ai, deu o carrinho. Filha da puta, mano. Boa! Bate! Mário Fernandes no campo. Tô cansado, tô morto, velho. Zero a zero no placar. Ganhou! 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 Nossa! Acabou o jogo. Dei um carrinhão no mercado ali pra torcida do Grêmio ficar legal comigo, tá ligado? Ficar legal comigo, é isso. Vem a vida, vem a vida, vem a vida. Pô, fiz um bom jogo, não fiz não? Pô, o chat podia ser honesto comigo. Fiz uma boa partida, cara. Fazendo mais gols. Só mais um canal. Olha o chat, eu tenho convite, né? Nota 7, tá? No Grenal. E ainda tem um carrinho no mercado no fim do jogo que ninguém falou nada. O Vasco venceu o Mirassol, o Fortaleza venceu o Curitiba, o Ceará venceu o Juventude, o Fluminense empatou com o Santos, o Flamengo do Palmeiras 4 a 0 no Allianz Parque, o Corinthians venceu o Bota em Bota, o RB venceu o América em RB, o São Paulo empatou com o Goiás em São Paulo. E a Ponte perdeu pro Cap em Ponte. O Vasco foi pra quinto, o Palmeiras foi pra sexto, o Corinthians é líder do Brasileirão com 70. A líder é absoluto o Corinthians, hein? Campeão brasileiro, já. Agora é Grêmio e Mirassol na Arena Grêmio, Fluminense e Grêmio no Maracanã, depois Grêmio e Vasco. Simula o Mirassol e os outros dois, é isso? Simula o Mirassol e joga contra o Fluminense, joga contra o Vasco. Vou simular aqui o Mirassol, Grêmio 0, o Mirassol 0, mano. Porra, velho. O Vasco perdendo de novo. O Vasco perdeu pro Fluminense, Palmeiras perdeu de 4 a 0 pro Goiás, Flamengo 0, Ponte Preta 1 e o Corinthians 4 a 1 no Bragante. Por isso é campeão. Outra convocação pra seleção brasileira e... Estamos convocados, porra! Técnico mostra total confiança no atleta. Franquia Lampard convocado pra seleção. Fale o seguinte comentário. A seleção tem um clima muito diferente do clube, mas isso não quer dizer que não seja divertido. É isso. É com penetração e trabalho. Porra, convocado de novo, velho. Estamos nos mantendo no ciclo de Copa do Mundo, Seckini. A Copa vem aí e tamo no bolo. Iremos pra Copa. Tamo no bolo da Copa. E vamos enfrentar o Fluminense mais uma vez convocado. O Fluminense vende Vitor Eldes no gol. Vitor Mendes, Nino, Marcelo, Guga, André, Martinelli, Ganso, Marrone, Jonares e Germancano. E o Grêmio vende Adriel, Murilo, Kahneman, Diogo Barbosa, Fábio, Pitelo, Lucas Silva, Carbajo, Alampa, de Ferreirinha e Suárez. Você ligado na Globo vai acompanhar o Fluminense. Poucos espaços vazios ali. O Grêmio. Futebol no domingo, começando um pouco mais tarde. É o futebol da Globo no seu domingo. E é jogo importante, mano. A gente tem que cortar nesse bloco de cima, tá ligado? Tem um lançamento ali pra briga. Tenta o escatado rebaixar. Tá droppando lá, hein, rapaziada? Vamo aí. Deixa eu ver o negócio aqui. Agora pra minha internet. Um momento, um momento, um momento, um momento. Deixa eu ver se vai recuperar um pouquinho. Eu vou diminuir um pouquinho a qualidade. Diminuir um pouquinho a qualidade de live pra ver se a gente melhora um pouquinho o negócio todo do drop, tá? Um momento. Eu vi que caiu o pass. Agora foi a internet. F5. Caiu a live total, o OSP? Deixa eu ver aqui. Não. Aqui tá rolando. Deixa eu ver. O Paulo tá falando que voltou. É, aqui ficou a internet, rapaziada. 100%. Tô acompanhando aqui, tá droppando muito. F5 fica suave depois. F5 fica suave depois, tava falando. Não é, então. Não sei se eu... Voltou, melhorou. Não sei se eu tento seguir aqui, mas... Agora parece que voltou. Tô, tá tranquilo. Cara, pra mim tá droppando ainda, mas eu vou seguir até onde dá porque é a internet aqui. Eu diminuiu a qualidade live, mas... Vambora. Lá vem bola pra dentro da grande área. Que isso, mano? Quase o gol do furo. O Tiro de Meta. E nem pense aí em casa pra gritar. E o VAR! E o VAR! Jogada de escanteio. Não tem VAR. Se a bola desviou e alguém fica na conta de débito da arbitragem. Se ele chegar e dar o tapa, fica perigoso. Conseguiu! O Suárez. Martinelli. André. Fuminense com música, hein? Meu Deus. Caralho, Adriel. Muita qualidade. Muita qualidade do Frank Alampard. Não, Kahneman. Bola no pé dos caras do André. Vai dominar meio cão. 12 fps. Tá ruim, rapaziada. É minha internet. Peço desculpas. Pior que é minha internet mesmo. Tá ligado? Pior que aqui pra mim tá suave, velho. É, o meu retorno tá ruim também. Adriel. Espetacular defesa do goleiro. Tá de boa. Aqui também tá suave. É, agora voltou. Estabilizou, acho. Agora voltou. Agora voltou. As costas. Chega, chega, chega no Marrone. Meu Deus, mano. Só dá cano na área. E meteu a mão direita na bola o goleiro. O que é isso, velho? Tem que marcar o cara, velho. Vem, Soares. Vem pro jogo, Soares. Lá, Fluminense. É. Lá, lateral. Canto. Canto pro Grêmio. Quem betonha em canto aí é canto. Legal, legal, legal. Nossa senhora. Fica viva agora. Pênalti. Chega não, André ali. Ai, ai, ai. Pensa, pensa. Anima. No meio, no meio. Isso. Não, pra trás não. Calma, Murilo. Ó o Bitelo ali, ó. Isso. Dá no pai. Vem jogar. Vão, Bitelo. Não, que passe de merda, Lampa. A gente não pode errar esse passe. Volta, volta. Se vira pra voltar agora. Se vira pra voltar agora. Boa, lateral. Chega. Chega. Isso. Isso. Ferreirinha ganha. Não ganhou, né? Opa, é nossa bola. Vai embora então, Ferreirinha. Vai embora, Ferreirinha. Um chutão pra frente, você pode escolher. Isso, Ferreirinha. Ah. Tinha que ter ganho, mano. Vai ficar pegado de uma análise aqui, mano. Nossa, caramba na área. Caramba tá na área. Beleza, beleza. Beleza. Dá em mim, dá em mim, né, Adriel. Vem, Adriel. Vem, Adriel. Vem, Adriel. Vem, Adriel. Vem, Adriel. Vem, Adriel. Filha da puta. Tem que sair do grêmio mesmo esse Adriel, velho. Não segue a instrução dos mais experientes, mano. O Renato tá certo. Tem que punir esse cara, velho. Rebelde. Aí, ó. Pedido em mim. Porra, tem que aproximar a Bidela. Nada. Nada, professor. Nada. Professora. Não, não tem necessidade do amarelo. Ah, não foi falta com o amarelo. Não foi, pô. Pô, caseira. Afasta o perigo. Deu brim, nada. Não, não. Não aberto. Chega com o perigo. Aí, ela não dá falta. Deu brim. Chega mais pesada e acaba cometendo falta um pouco mais dura. Deu brim. Deu brim no gol, hein. Não, só ele viu pra ninguém. Ai, olha. Corre risco, Fluminense, hein. Dá até pra bater no gol. Canto, canto, canto. Ganhou o escanteio. O que vai dar aí? Joga pra longe. Ah, Marrone ganhou, velho. Chega, meu zagueiro. Pode nem me, canto. É isso? Vem pro 2, alguém? Aí, ó. É você, Bitelo. Falta! Pegaram. Ninguém dá nada contra o Fluminense e o Maracanã, mano. Boa, meu zagueiro. O Maracanã sabe dar uma bola. Perfeito. Ferreira lá em cima? Felipe. E aí, meu time? E aí, meu time? Péssimo chute. Tá um pouquinho pro lado, velho. Boa arrancada. Espetáculo de drible. No chute, fala você, cara. E aí, ela caiu aqui. Nossa. Tinha tudo pra levar um 10. Essa mania, porra. O cara e o Machado lançaram um péssimo chute, mas foi bonito, mano. Aí, a bola ficou um pouco junto ao corpo e ele não conseguiu dar curva. Por isso, torta um gol que ele não pode perder, principalmente pelo jeito como o jogo tá. Ô, Soares. Vai pra jogada, de fundo. Vai no pai. Pode até arriscar o chute. Vai no gol. Não, não. Que absurdo, doidão. Que absurdo, mano. Como é que pode? Impossível, impossível essa bola não ter entrada. Ah, bateu na mão do zagueiro. Ninguém fala nada. Cadê o pênalti? Foi pênalti, mano. Foi pênalti. A defesa atira parcialmente. Já chega batendo. Bateu! Bati mesmo. Bacana o Fábio. Atrás. Dá no topar aí. Já bate. Calma, ó. Segurei. Protegi. Toma! Opa! Ai! Obrigado, Zaque. Tamo junto. Bom primeiro tempo, velho. Chutes a gol do Alampard. Só não é melhor porque o Dividiro tá ganhando. Chutes a gol do Alampard. Sempre finalizando. Sempre contando na cartola. Tem duas atrações pra você. Confere. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Tô nas costas, mano. Toma no amarelo, né? Amigo da Bete. Será que esse amarelo aí foi... Roubado, né? Calma, Marrone. Calma, Marrone. Aqui é experiente, ó. Vou gerar em cima de você. Você é garoto. Ah, tô brincando. Vai de novo pra mim. Aí, ó. Vem o Ganso. Vai tomar girada, ó. Girado. Vai de novo, Ferreirinha. Pode ajudar. Vai experiente. Vendra. 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 Então toma. Faz um. Valeu, valeu. Opa, é minha. Ah, o Ares roubou. Vagabundo. Olha que é bom. Chega. Chegou. Ai, Soares. Chegou. Bonito. Ai, Nino. Martinelli. Cara, o Flu tá perdendo com o perigo aqui. O Flu vai tocando passes? Só que aí o Flu vai se enrolando. Alguns jogadores não têm a mesma qualidade de passes de outros. Então o Flu vai se enrolando, velho. Uma hora a gente vai rolar essa bola na... No campo de ataque. Ou não também. Ai, meu Deus do céu. Pois dá. E aí, Soares. Não, Soares. Que isso? Tá maluco, pô? Tem que matar o pai. Ferreirinha. Sabe o que é meu inimigo? Nossa bola. Marcelo cagou. O Sureinaldo do Melba não. Vitelo. Chega Kahneman. Chega Carvaggio. Chega no Ganso. Tem que chegar. Não. Meu Deus do céu. O André vai até se pôr, mané. Olha que bom. Nossa. Muita senhora. Vem o Fluminense. Cara, isso foi muito o Fluminense do Diniz, velho. Ferreira. Que toque de bola, velho. Nilo. O Real do Cão Cordeiro. Tamo junto. Martinelli. Estou preocupado com o meu Coringu. Marrone. Além de cair na Copa do BR, ele deta-versa. Estou com medo real do rebaixamento. Maluco, pô. O Corinthians não tem nenhuma chance de cair, não, cara. Nem do Brasileiro. Vai passar na Copa do Brasil. Na Liberta também. Relaxa, pô. O Corinthians. É o Corinthiansão, pô. Ferreira. O Zumbach. O meu moleco não entendeu. Eu entendi, mas ele deu uma travadinha. E também o Soares se passa o filme ruim. É, o passe o filme ruim mesmo. Bota a Copa dele. Mas a intenção foi... O Ferreirinha acerta um, mano. Pra gente. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Ferreira. Faz a abertura. Olha pra área. Protegiu. Opa. Pega a bola e vai pra cima. No jeitão dele. Então toma, Soares. Cruzamento feito. Dominou e bateu. Eu vou achar essa chapada, Sekene. Eu vou achar. Uma hora ela vai entrar. É prática. É prática. Perque se foi jogar logo no meu rival, Ala. Pô, o Gremião, ele me deu a oportunidade. Abriu as portas, né? Pro meu futebol. Foi um único clube, inclusive. Confiou no meu trabalho. Renato Gaúcho e tal. Pegaram. Pegaram. Pode expulsar. Puxa o Gans. Expulsa ele. Isso aí foi a mesma intensidade que aquela sua falda. Olha só, mano. É pra vermelho. Nem visou a bola. Que bola é essa, Lucas? Você tá maluco? O Lucas é seu. Vem pro clube. Vamos ver na próxima temporada o que vai aparecer pra Lampardinha. Pensa, pensa. Estica a bola. Deu bem o Bottin. Boa, Kahneman. Meu Deus. Deu no Adriel essa bola. Gente. Tranquilidade me espanta pro Gremio um pouquinho. Vai! 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 Ah, André. Não avisa ladrão, porra. Alguém? Como é? Boa, Kahneman. Porra, Kahneman. Foi boa a bola, hein? Vai tropeçar, meu velho! Adriel. Pode dar, Adriel. Dá, Adriel. Eu mandei isso dar em mim, Adriel. Eu mandei isso dar em mim, Adriel. Filhada... Ah, deu, né? Alan. Esse é a bola. Que bonito! Ah, o pessoal me escreveu pra mim como se fosse uma criança, mano. Opa! Vitor Mendes. Vai ter que dar uma estilingada. Ninguém pra ganhar, não. Não. 87. Ai, meu Deus. Mais um 0x0. Cruzamento pra área. Que isso? Que isso? Que isso? Vou dar um peixinho no chão, velho. Não! Tira! Roubei. Roba no Marcelo! Roba no Marcelo! Tem que ser expulso. Nossa bola, porra! Não! Legal. Acabou. Adriel. Mais um, né? Mais um. Galera, alérgico a gols. E olha que agora, sim. A gente vai pegar o Vasco da Gama. Que vem de vitória sobre o Santos 3x1. Palmeiras perdeu em casa pro Juventude. Crise no Palmeiras, hein? Crise no Palmeiras! Vasco é o quarto. Corinthians, campeão brasileiro com 75 pontos. Flamengo é o vice-líder. São Paulo é o terceiro. Vasco é o quarto colocado. Fortaleza é o quinto. O Atlético pra Né em seu sexto. O Fluminense é o sétimo. O Grêmio está na décima terceira, posição 42.